Item 29, processo 48.500, 660, 2000, dígito 12. Pedido de reconsideração interposto pelo Termo Norte Energia Limitada em face do despacho 161 de 2013, o qual indeferiu o pedido de ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da UTE Termo Norte 1 ao Sistema Interligado Nacional desde o final da vigência do contrato celebrado pela eletrocrase distribuidora Rondônia. Relator original, diretor de voto Santana, agora relator do voto vista, o diretor Romero, dono Zé Tiofino. Em 22 de janeiro de 2013, por meio do despacho 161, foi indeferido o pedido da Termo Norte Energia SA de ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da UTE Termo Norte 1 ao Sistema Interligado Nacional desde o final da vigência do contrato celebrado e do requerente a eletrobrase distribuidora Rondônia. Em 5 de fevereiro de 2013, a Termo Norte Energia interpôs os pedidos de reconsideração em face dessa decisão, requerendo que fosse reconhecido seu direito à percepção do ressarcimento dos custos com a permanência da UTE Termo Norte 1 no Sistema Acre Rondônia. O assunto foi objeto de deliberação na 41ª reunião pública da diretoria, realizada em 29 de outubro de 2013, oportunidade em que pedi vista dos autos após o diretor Edvaldo Alves Santana e o diretor André Pepitone terem votado no sentido de conhecer e conceder parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto, de modo a declarar ser devido o ressarcimento no período compreendido entre 21 de abril de 2012, 30 dias após a solicitação de revogação da autorização da UTE Termo Norte 1, e 22 de janeiro de 2013, data do despacho e revogação da autorização. Tal ressarcimento ser realizado com recurso advindo do encargo de serviço de sistema na modalidade de restrição elétrica. E, por último, aquela proposta que os itens de custos com seus respectivos valores a serem considerados em tal ressarcimento deverá ser objeto de despacho conjunto a ser emitido pelas SRG e SFG. É o resumo do relatório, não sei se o procurador quer complementar alguma manifestação, não. Então, mesmo com o encerramento do seu contrato de suprimento para a CERON, ocorrida em 31 de janeiro de 2012, a UTE Termo Norte continuou disponível no sistema Acre Rondônia. Tal situação foi considerada pelo ONS como imprescindível para garantir o suprimento de energia elétrica na região. Considerando a ausência de solução para o ressarcimento de seus custos envolvidos em tal cenário, a Termo Norte Energia solicitou a revogação da autorização da UTE Termo Norte 1 em 21 de março de 2012, e consequente desligamento da usina. Entretanto, a revogação veio a ser concedida pela ANEL apenas em 22 de janeiro de 2013. Durante esse período, a UTE Termo Norte 1 continuou a disponibilização do sistema, a disposição do sistema. Sobre esse ponto, cabe destacar a análise da PGE, que concluiu pela possibilidade que o pedido de revogação fosse obstáculo na medida em que houvesse interesse público para tanto, o que estaria consubstanciado na informação do NS acerca da imprecedibilidade da UTE Termo Norte 1 ao sistema Acre Rondônia. Nesse caso, entretanto, os ônus decorrentes da continuidade do serviço deveriam ser arcados pela coletividade e não pelo empreendedor. Assim, considerando ainda as diversas indicações do NS sobre a importância sistêmica da permanência do gerador do SIM, registrado, inclusive, em ata de reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e o ofício do Ministério de Minas e Energia, solicitando especial atenção para o caso em tela, uma vez ser indispensável garantir a segurança do suprimento de energia na região, convígio com o encaminhamento proposto pelo relator desse processo, uma vez que não deve o agente ser prejudicado por atender a demanda então apresentada. O pedido de vistas realizado deveu-se não à questão do mérito do ressarcimento, mas pela necessidade de se analisar a questão da competência para se tomar a decisão de que determinada termo elétrica deve ou não permanecer disponível para garantir a segurança do suprimento. Entendo que a manifestação do NS é fundamental para caracterizar a necessidade de que determinada usina deva permanecer disponível para o sistema, mas tal posicionamento, no sentido de buscar a segurança que julga adequado, não observa necessariamente os custos envolvidos. Nesse sentido, há necessidade de posicionamento complementar para garantir que a solução proposta é, de fato, a mais adequada, considerando todos os diversos aspectos envolvidos. Não só a segurança do sistema, mas, claro, quanto isso custa e quem vai pagar por isso. Para que essa questão seja enfrentada de forma adequada, a SRG deverá desenvolver análise sobre o tema, visando apresentar para a diretoria e estudo sobre os procedimentos que deverão ser observados quando dá solicitação de revogação de empreendimento de geração, para o qual tenha havido manifestação expressa do NS sobre a importância sistêmica da permanência da usina, de modo a garantir a segurança do suprimento do sistema elétrico. Esse, na verdade, é o ponto que me provocou, vamos dizer assim, a dúvida que levou a esse pedido de vista. Então, do exposto do que consta do processo, voto por acompanhar o voto do relator no sentido de conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Termo Norte Energia Limitada contra o despacho 61-2013, o qual indeferiu o pedido de ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da UTE Termo Norte I ao Sistema Delegado Nacional, desde o final da vigência do contrato celebrado com a Eletrobras Distribuidora Rondônia, para, no médio, conceder parcial o provimento, de modo a declarar ser devido esse ressarcimento no período compreendido entre 21 de abril de 2012 e 22 de janeiro de 2013. O ressarcimento de que trata o item I deverá ser realizado com recurso adivinho do encargo de serviço sistema na modalidade de restrição elétrica. E os itens de custos com seus respectivos valores a serem considerados no ressarcimento de que trata o item I será objeto de despacho conjunto a ser emitido pelas SRG e SFG. Na verdade, até esse ponto, é absolutamente idêntico ao voto do relator Edivaldo, acompanhado pelo diretor André. A novidade é essa sugestão que faço aqui agora. E ainda por determinar que a SRG apresente para a diretoria, no prazo de até 90 dias, estudo sobre procedimentos que deverão ser observados quando da solicitação de revogação de empreendimento de geração para o qual tenha havido manifestação expressa do INS sobre a importância sistêmica da permanência da usina de modo a garantir a segurança do suprimento do sistema elétrico. Esse é o voto. Faço em discussão. Bom, meu, aqui só uma questão, um exemplo que enfrentamos no caso de Rondon 2, que é se tem um pagamento a ser feito e em que momento isso deve ser feito? Seria o caso de a gente precisar no dispositivo? Já está colocado o período que deve ser considerado, a fonte de recurso vai ser oriundo do SES, da Encarco de Serviço de Sistema, e poderia ser, um exemplo de Rondon, foi o quê? Até 30 dias da publicação dessa decisão? Nesse caso, como é em cargo, ele é contabilizado na CCE de uma vez. Então já tem um momento de ser contabilizado. As duas áreas, como está no item 3, vão publicar um despacho dizendo o valor. Estou entendendo que a partir dessa publicação, na primeira contabilização, o valor será integralmente apurado e repassado. E essa definição pode ser feita em 30 dias, vocês têm as informações ou não? Então podia colocar no item 3, que esse despacho seja publicado até 30 dias da publicação da decisão. Ok, e esse prazo está... Pode ser? O Rui. Prazo do despacho conjunto lá de vocês. Nós temos que dar conhecimento prévio para o agente para ele se manifestar do valor. Ou não? Porque senão aí o prazo aumentará. Doutor procurador, devido processo, acho que é bom. Bem, mas de qualquer... É, aí o procurador está sugerindo que... Faz a nota técnica, dá à vista a nota técnica, ele se manifesta e cesar o despacho. 45 dias. Tá bom? Estamos de acordo? Perfeito. Então, eu incorporarei, como sugerido pelo doutor André no item 3, esse prazo de até 45 dias para que as áreas divulguem o despacho e o ressarcimento, como foi esclarecido, é uma decorrência, não é isso? Estamos de acordo? Sim. Em votação, então? Voto com o relator. Então, também acompanho o voto do relator que foi seguido pelo relator do voto visto. Isso, eu acompanho os aprimoramentos. Então, a Proclama, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pelo Termo Norte, nos termos do voto original do doutor Edivaldo, que eu aqui também acompanho, inserindo aqui, então, que as áreas têm um prazo de até 45 dias, né, para emitir o despacho que identifica o valor a ser necessário pelo encargo de serviço de sistema, e ainda, por determinar que a SRG é presente para a diretoria no prazo de 90 dias, é estudo sobre o procedimento que deverão ser observados quando a solicitação da revogação de empreendimento de geração, para o qual tem havido manifestação expressa do NS, sobre a importância sistêmica da permanência da usina, de modo a garantir a segurança do suprimento do sistema elétrico.